Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pelo seu carinho, por clicar neste vídeo. E sabe, Deus tem algo a falar ao seu coração. Por isso que você possa curtir esta mensagem, deixe nos comentários os seus pedidos de oração para rezarmos por você e se inscreva no canal ativando o sininho para que sempre que a gente publicar novos vídeos no canal, você possa receber aí uma notificação no seu celular e acompanhar as novidades. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 4, 23 e 24. Assim fala o Senhor Deus, eis que envio meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar e o anjo da aliança que desejais. Eilo que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 24. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. E aí E aí E aí E aí E aí